Confira a agenda do final de semana em TAPES. Nessa sexta, na Praça Rui Barbosa, após a entrega das tarefas da Gincana, tem show com Clarice Bueno e Braulino Pacheco. Na Planet Dance tem MC Filipinho e MC Jamaica, eles R$ 20 e elas R$ 10. No Aldeia Pub, às 11 horas, tem Quati e Clarice, tocando diversos gêneros de músicas. O couvera artístico é de R$ 5. No Recanto dos Sabores, tem diversos pratos deliciosos com chope bem gelado e muita música ao vivo. Sábado, na Planet Dance, tem os DJs residentes tocando só as melhores e damas liberadas até a uma da manhã. No Aldeia Pub, tem Alex Nites e couvera artístico de R$ 5. No Sindicato, pela primeira vez, vem com a banda G1 de Kamakuan. Domingo, a IAPT comemora o aniversário de 15 anos com o grupo Tempo Gaúcho. O baile começa às 14 horas e o valor do ingresso é de R$ 8. No Sindicato, tem embalo missioneiro. O valor do ingresso masculino é R$ 10 e o feminino R$ 5. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 518-240-1564. A agenda é gratuita. Música Música Música